Na vida, todo mundo procura algo a mais. Procura seu espaço, seu lugar. Uma mistura do novo com o moderno, sem abrir mão do conforto. E por isso que escolhemos o coração do Granja Marileusa, como palco para a sua melhor versão. Um bairro totalmente planejado, em contato direto com a natureza e com todas as facilidades para que a modernidade e praticidade da sua vida seja 100% completa. Escolas, supermercados e um mall para quem quer viver com exclusividade próximo a tudo. Por isso apresentamos o Chelsea. Um conceito exclusivo para a sua nova forma de viver. Apartamentos com dois quartos, com suíte e varanda gourmet, ambientes integrados e plantas inteligentes. Uma área de lazer premium incomparável reúne dezenas de espaços de lazer e convivência, idealizados para proporcionar experiências incríveis, seja com a família, com amigos ou a trabalho. Tudo o que você sempre quis, junto a tudo o que você precisa. Chelsea. A vida na sua melhor versão. A vida na sua melhor versão. A vida na sua melhor versão. Transcrição e Legendas Pedro Negri